E aí pessoal, o Isaac Jeff, seja muito bem-vindo. Pessoal, um relato hoje aqui pra vocês, tá? Felizmente um relato triste, mas que a gente pode... a gente ganhou, né? Experiência com tudo isso que aconteceu e a vida segue, tá? Bom, seja a vida notícia do que aconteceu aí que tá bem exposto ali, né? Mas foi assim, pessoal, eu não posso contar muito detalhe, tá? Infelizmente não dá pra contar muito detalhe do que aconteceu, mas eu vou tentar fazer algo resumido. Basicamente eu botei o meu carro pra venda, né? Eu acordei um dia e falei, não, vou botar pra venda porque eu quero pegar outro carro. Então comecei o processo pra botar o carro pra venda. Eu tirei fotos do carro. E aí eu tirei foto com a placa aparecendo, não botei nem o dedinho assim na frente pra esconder a placa, não. Eu só batei a foto e falei, depois eu edito, então foto da placa aparecendo. Esse foi um erro, tá? Obviamente um erro total. Segundo processo que eu fiz aqui errado, eu bati a foto do carro, tava atrás da minha casa, né? Minha casa tava aparecendo na foto, nas três fotos que eu bati do carro, tava aparecendo lá, tá? Minha casa atrás. Então foi outro erro. Eu peguei, basicamente bati a foto do carro com a placa aparecendo e também a foto da casa aparecendo. Beleza? E aí eu resolvi botar num Facebook, lá no marketplace. Primeiro eu pensei na OLX somente, porque eu não tenho rede social, né? Mas tinha um Facebook parado, que a minha esposa utilizava esse Facebook há muito tempo atrás. Não utiliza mais, né? Mas ela utilizava e tava vinculado também o número de telefone. Eu pensei, ah, vou usar esse Facebook aí só pra ver se vende isso aí logo, né? E eu botei o carro nesse Facebook. Quando eu subi a foto, eu achei que eu tinha subido a foto do carro sem a placa aparecendo, tá? E por questão de preguiça, quando eu vi que a foto da placa tava aparecendo, eu falei, ah, deixa. Vai assim mesmo. E eu postei dessa forma. Então por questão de preguiça, eu acabei deixando nesse formato. Algum tempo depois, tá? Começou a vir bastante pessoas perguntando o carro via WhatsApp. Bastante pessoa. Até que chegou num momento, um rapaz lá veio conversando, 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 e ele falou, não, eu quero ver o carro, porque eu me interessei bastante, né? E eu conversando com a minha esposa no momento ali, eu cheguei e mandei a localização da minha casa. Dá pra eu mandar uma localização um pouco mais distante, né? Até porque a gente segue os processos do OPSEC e não ficar divulgando informação pessoal à toa, né? E eu acabei fazendo isso, pessoal, tá? Divulgando a localização fixa da minha casa. E vocês já sabem o que pode ter acontecido, né? Que eu não vou nem falar aqui. Então fica aí na mente de vocês. E começou uma enxurrada, tá? De ameaça, basicamente. E chegou num ponto, tá? De tanta engenharia social sendo usada, muita mesmo. Entrou na minha mente, entrou na mente da minha esposa, entrou na mente dos meus familiares. Entrou na mente, tá? Engenharia social é assim. Quando entra na mente, fudeu, pessoal. Se for usado pro mal, o medo toma conta da pessoa. E tomou medo da gente, tá? O medo tomou conta total. A gente ficou com muito medo. A gente é pessoa do bem. A gente nunca fez nada de errado. Enfim, tomou conta o medo e a gente entregou. A gente deu o carro, o nosso carro. Que foi pago o nosso dinheiro, com o nosso sorco. A gente juntou grana. A gente deu o carro. Enfim, medidas foram tomadas, mas... Já era. Perdeu, né? Como fala, perdeu o Playboy. Já era, acabou tudo. Então, eu vim aqui pra relatar isso, tá? Porque... Pra vocês enxergarem que... Internet não é... Não dá pra ficar sendo divulgadas coisas, pessoal. Informações críticas. O seu CPF, por exemplo, provavelmente deve estar já na internet rolando. Tá em algum banco de dados aí que Black Hats pegaram e botaram pra vender. Tá? Então, nisso, tem muita informação sua rolando aí na internet. E dá pra puxar muita coisa. E vocês não tem noção, tá? De quanta coisa dá pra puxar. Porque eu fui vítima disso e eu sei quanta informação puxaram que eu nem sabia. Entenderam, pessoal? Então, toma cuidado. Você que usa Pix, por exemplo, não usa número telefônico. Dá pra fazer muita coisa. Tem também, inclusive, um ataque que se chama Chip Swap. Tá? Onde você não precisa fazer nada. Basicamente, eles conseguem trocar o número de chip e botar pra outro celular. Sem você clicar em nada. Sem você fazer nada. Então, é um ataque. Então, toma cuidado pra quem você passa seu número. Pra não deixar em qualquer banco de dados espalhado por aí. Então, toma muito cuidado. Não usa no Pix, por exemplo. Não usa CPF. CNPJ, eu uso, né? Infelizmente, mas tenta não utilizar se você tem uma empresa, etc. E usa a chave somente aleatória. Toma muito cuidado. Porque é real. Existe. E a gente nunca sabe quando vai acontecer com a gente. Aconteceu comigo, como eu falei, com uma pessoa que toma muito cuidado com tudo. Não divulga qualquer coisa e preza pela privacidade. É um ativista da privacidade e da segurança. E aconteceu comigo por um erro. Por alguns erros, né? Então, são elos que vão sendo quebrados. E pode ser que não aconteça nada. Pode ser que eu podia ter publicado lá e não acontecesse nada comigo. Mas eu fui o premiado, basicamente. Eu fui o premiado. Cometi erros. E o primeiro erro que eu considero grande, assim, que eu cometi, eu já fui o premiado. E perdi o carro. Então, toma cuidado. Não fica desformulizando pra qualquer coisa, pra qualquer um, suas informações. Porque é sério. Isso é sério. Você pode perder coisas e depois não adianta ficar chorando. E outra coisa. Isso aqui também, tá? A mente da pessoa fica abalada. A gente começa a enxergar as coisas com outros olhos. Não porque perdeu um bem material, mas... Porque você passou por um transtorno ali muito grande. E aí você fica com o psicológico abalado. Medo. Muito medo. Então, toma cuidado. E esse é o recado que eu queria passar pra vocês. Beleza, pessoal? E agora, como eu falei, seguir adiante. E a gente endureceu mais a segurança, né? Não só do digital, mas físico também. Então, como eu falei, tudo tem aprendizagem na vida. Isso aqui serviu como um grande aprendizado. E eu vou cada vez tentar melhorar mais. Beleza, pessoal? Um abração a todo mundo. E até o próximo vídeo.